Minha irmã de Deus, tu vai jogar bola com esse vestido aí, esse macacão é? Esse é o macacão, não é? Jogar bola, menino. E essa chuteira aí? É chuteira? Esse aqui é um tênis, esse aqui não é pra jogar bola. É porque a gente bota a meia, assim, pra ficar um look diferente, ó. É um look diferente. É um look diferente, né, gatinho? Mas tu tem colar de... E como é que tu joga bola desse jeito? Jogar bola não. Como é que tu vai fazer? Ai, tu já andava assim, na rua, assim, é? Não entendi. Isso aqui é um robô de academia, menino. Ai, de academia? É, porque agora nós estamos inovando. Tu não sabe o que é inovar. As mulheres inovam. Eu estou inovando. Ah, tu está inovando, né? É um macacãozinho e tal. É, menino, mas tá. Se essa moda pega, tu pensou? Que moda, menino? Isso aqui é que eu comprei pela internet. Ah, tu está inventando a moda, né? Eu comprei pela internet. É, tu tem coragem mesmo que eu compre as coisas pela internet, né? Eu compro pela internet, meu filho. É, eu não tenho essa coragem. Brevemente as lojas da internet vão vir. Pode comprar pegando no produto. Brevemente as lojas da internet vão estar me patrocinando, olha. Olha, eu não vou. Olha, gatinha. Pois não é, gatinha. Sim, meu filho. Vou mostrar para você, gatinha. Tchau. E o cabelo arrumar, não? O cabelo está mais arrumado, esse cabelo. É porque tem assim, tem uma coisa. Nós temos um código na academia. Ou o corpo, ou o cabelo. Eu tento arrumar o corpo, o cabelo fica só. Parece que usou shampoo de milho. O cabelo só vem com bagagem. Minha mãe, esse busto vai dar um jeito nele, não? Tá grandão? Eu vou fazer... Ah, pô, cuscuz. Tu comeu aquele dois quilos de cuscuz agora. Eu comi dois quilos lá, pô. Eu comi pedacinho assim. Tu encheu o busto demais, minha irmã. Eu comi mesmo, eu estava com fome, eu comi mesmo. Um beijo para todo mundo. Beijo.